Minha casinha Está muito longe Minha casinha Está muito além Minha casinha Está situada Numa avenida Na Nova Jerusalém Pois eu estou peregrinando Por aqui É provisória Aqui a minha morada Pois desta casa Um dia vou me mudar Para uma outra Que já está preparada Minha casinha Está muito longe Minha casinha Está muito além Minha casinha Está situada Numa avenida Na Nova Jerusalém Tem muita gente Que não quer mudar Daqui Deste lugar Que só existe Aflição Pois neste mundo Aqui eu não tenho nada Minha casa Minha morada Minha morada Está na Belacião Minha casinha Está muito longe Minha casinha Está muito além Minha casinha Minha casinha Está situada Numa avenida Na Nova Jerusalém Pois nesta casa Onde estou habitando Feita de pó E em pó E em pó Vai se tornar Mas quando esta casa Que se desfizer Tem uma eterna Que Jesus foi preparar Minha casinha Minha casinha Está muito longe Minha casa Minha casinha Está muito além Minha casinha Está situada Em uma avenida Na Nova Jerusalém Minha casinha Está muito longe Minha casinha Está muito além Minha casinha Está situada Numa avenida Na Nova Jerusalém Minha casinha